Ao meu grande amor, ainda não sei se ainda te tenho aqui, se ainda te carrego em mim, mas sinto como se já fizesse parte do que sou mesmo antes de saber que era possível te formar. Descobri você e trouxe brilho, revigorou minhas certezas e foi como chegar à beira para ganhar um fôlego. Em fração de segundos pensei em tudo que eu poderia te falar, te ensinar e ser para você. Pensei no mundo, em como eu vos apresentaria, você e ele, as duas potências que me enchem de medo e de vida agora. Não sei se realmente sei um pouco de tudo para suficientemente ser o que você precisa que eu seja, mas sei como te desejei e te ver, desejo, espero, contesto sua existência como sendo a minha. Minha ansiedade pulsa pelas minhas mãos. Eu preciso de você. Eu sinto como um ciclo que se esgotou, como se eu tivesse morrido ontem e se amanhã não soubesse se ainda estarei aqui. Não sei se saberei renascer, se você não estiver. Isso é um apelo, quase infantil e de pouca fé, características raras de um alguém cansado pedindo socorro para deixar te ver. Me dói as costas, a cabeça, o peito. Eu sinto minha respiração fraca e desesperançosa. Eu só quero um sopro, aquele último que te faz agir para buscar ou recomeçar. Quero ser o eu, vivo em mim. Eu não enxergo outra possibilidade que não seja você na minha vida agora. Eu espero por você há anos. Te cheirar como parte de mim, como bicho, como mãe. Eu te senti forte pelas minhas entranhas. Já pude respirar com a sua presença. Mas não sei se continua aqui. Será injusto com ambos que não. Me preparo para te receber. Me visto de você. Sem medo, sem questionar, sem nada. Nem mesmo se esse mundo, como eu disse, é o melhor para você. Sua mãe tem a força das mãos. Lutarei para você passar. Rastrearei o campo que vai te fazer andar e serei seu colo para voltar e desmoronar. Venha. Por favor, Deus. Venha. Me conceda a graça de te escrever ainda batendo em mim. E eu te concederei a graça do tal amor incondicional. Cheio de nuances e cores vivas. Com amor, sua mãe. Deus, me permita te questionar hoje. Ao menos tire de mim que está vazio. Está me sufocando. O meu grande amor. E aí Tudo.